Vamos falar um pouquinho de economia, convido vocês a darem uma olhadinha na nossa tela para ver o valor do dólar, para vocês terem ideia. Ele atingiu R$ 5,45 ali em meados de abril, já agora, hoje inclusive, atingiu R$ 5,44. Enfim, a variação do dólar durante esse tempo de abril até agora agosto. E para repercutir isso daí, a gente tem um convidado, porque a maior tensão nos mercados nos últimos dias ocorre em meio ao aumento das incertezas políticas, existem preocupações com a inflação, enfim. E por isso que a gente conversa agora com o economista do Banco BV, Roberto Padovani. Boa tarde, Roberto, seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Bom, os efeitos da pandemia continuam impactando nas perspectivas da economia no Brasil? Eu acho que há os efeitos da pandemia, existe uma preocupação no mundo e no Brasil com a variante delta, com os desdobramentos que a gente viveu na crise de 2020, por exemplo, a recuperação da economia. Há esses sistemas gerados pela pandemia. Agora, no curto prazo, não é isso que está explicando o pessimismo no mercado financeiro. No curto prazo, houve um gatilho externo e um gatilho interno. Externamente, o Banco Central norte-americano ontem deu mais uma sinalização de que pretende injetar menos recursos na economia, normalizar a taxa de juros, retirar os destinos monetários. Isso não é bom para os mercados emergentes e, por isso, o Brasil sofre no contexto global. Agora, há um gatilho interno também, começou na semana passada, que é a preocupação com relação ao orçamento de 2022. É uma preocupação de que o governo não queira pagar os pecatórios ou que queira parcelar esse pagamento para abrir espaço para mais gastos sociais. E, portanto, há uma discussão se o governo está efetivamente comprometido com o regime fiscal ou não. Então, essas incertezas com relação à dinâmica de dívida no Brasil trazem um pessimismo num contexto que você falou, num contexto de muita agitação política aqui dentro. Além disso, Roberto, uma dúvida. Por acaso, o domínio do Talibã no Afeganistão também influencia no mercado? Acho que influencia marginalmente. Acho que a leitura é uma leitura um pouco mais ampla. Você tem o Banco Central norte-americano retirando os estímulos monetários, você tem a variante delta gerando medo de que as economias voltem a se fechar e tem essa questão geopolítica no Afeganistão, que pode não ser prioritário, mas gera ruídos. Então, quando você faz a composição do cenário, os analistas passam a perceber que a economia mundial, por tantas incertezas, pode crescer menos. Se a economia mundial cresce menos, o Brasil, que é muito dependente do ciclo global, acaba sofrendo e isso acaba gerando um certo pessimismo interno. Então, eu diria que a história do Afeganistão, do Talibã, afeta, não é o principal fator de mercado, o principal fator é, de fato, a sinalização do Banco Central norte-americano, mas compõe um quadro de certa preocupação internacional. E com este dólar, nas alturas, como a gente está vendo, como é que ficam as compras, por exemplo, de matérias-primas vindas do exterior? O Brasil é um país que depende de muitas importações. A gente tem tido problema nos últimos meses por conta da logística internacional. A pandemia afetou muito o sistema de transportes global, isso tem trazido problemas. E, em cima desse contexto, a gente tem a moeda pressionada, que desfavorece as importações. Não por outro motivo, a gente vê dificuldades na oferta de produtos em vários setores aqui no Brasil, principalmente setores que dependem de importação de equipamentos na indústria. Então, você tem um fato, por um lado, uma demanda forte ainda na economia brasileira com dificuldades de produção por conta do câmbio, que dificulta a importação, por conta da logística. Esse desequilíbrio nos mercados gera dois problemas na economia. O primeiro deles é alta de preços. A gente vê, no caso de veículos, que é muito claro, falta insumo, você não consegue entregar o carro, falta carro, portanto, diante de uma demanda forte, os preços sobem. A inflação, uma parte da explicação da inflação é essa. O outro impacto é sobre o crescimento econômico. As empresas poderiam produzir muito mais se tivessem todos os componentes, que não tem ou porque está muito caro lá fora ou porque você não consegue fazer a mercadoria chegar. Então, o fato é que o câmbio alto, o dólar alto, atrapalha o crescimento, a inflação, faz com que o banco central suba a taxa de juros, portanto, toda essa tensão que a gente vê no dólar acaba se traduzindo em menos crescimento.